Amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Se gostar, deixe o seu like, pois ajudará muito no crescimento do canal. E também se inscreva para não perder nenhuma novidade. Neste vídeo falaremos da apreensão do navio ilegal por parte da Marinha do Brasil e da Polícia Federal. Uma operação conjunto entre a Marinha do Brasil e a Polícia Federal resultou na apreensão de uma embarcação com carga contrabandeada na costa da Bahia. Em dia 15 de março, em uma operação conjunto com a Polícia Federal, a coveta da classe Caboclo, meio naval subordinado ao Comando de Agrupamento de Patrulha Naval do Leste, apreendeu, em alto mar, na costa da Bahia, uma embarcação de nome Gato, que transportava uma carga contrabandeada de cigarros estimada em aproximadamente 90 toneladas. Embarcados da coveta Caboclo, policiais federais do Núcleo Especial da Polícia Marítima escoltaram a embarcação até o Porto de Salvador, chegando ao local na manhã seguinte, dia 16 de março. No interior da embarcação, encontrava-se uma tripulação de seis pessoas que foram conduzidas para a Superintendência Regional da Polícia Federal, na Bahia, para prestar esclarecimentos. A ação, que também contou com o apoio da FAB, por meio de esclarecimento aéreo, foi realizada dentro do escopo da Operação Ágata, demonstrando a importância da interação da Marinha e outros órgãos para o monitoramento e controle de 5,7 milhões de quilômetros quadrados de águas juridiciais brasileiras, que compõem a Amazônia Azul. A corveta, envolvida na operação, tem um deslocamento de cerca de 900 toneladas, tem uma velocidade de 16 nó ou cerca de 35 quilômetros e tem uma tripulação máxima de até 64 marinheiros. Essa corveta também em breve será desativada, por ter mais de 60 anos em serviço. Mais uma vez, a Marinha do Brasil vem mostrando a sua grande capacidade e importância na proteção da costa e da zona econômica. Por isso é muito importante a compra de mais embarcações como navio de patrulha costeira, fragatas, covetas e lanchas de médio poder de fogo. Tal como está fazendo a China e o Irã, produzindo diversos tipos de embarcações de poucas toneladas, mas que são muito eficientes para a proteção da sua costa. Se não quer perder nenhum vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo.